Assim como na Terra, nós temos tremores internos e em suas superfícies, que chamamos de terremotos, e o mesmo acontece em outros planetas, como Marte, e foi detectado 3 maiores tremores, lá em Marte nessa última semana. Se você quer ver quão forte foi esse tremor, eu garanto pra você que foi muito mais forte que qualquer tremor básico aqui na Terra, você vai ter que ver. Então fica aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, vai. Puxa a vinheta. Por lá, esses abalos sísmicos são chamados de martemotos, é terremotos, martemotos, né? E a NASA anunciou nessa quarta-feira, dia 22, que os 3 maiores casos desse evento foram detectados nas últimas semanas. No fim do mês passado, dois martemotos foram identificados pelo módulo no mesmo dia, dia 25, com magnitudes de 4,2 e 4,1, respectivamente. E logo após disso, outro de 4,2 foi registrado no último sábado, com uma duração de 90 minutos. Antes desses tremores, o recorde era um detectado pelo Insight, em 2019, que atingiu a magnitude de 3,7, o que corresponde a cerca de 5 vezes menos potência do que teve agora esse dia, de 4,2. Como funciona o detector de martemotos da NASA? Ele é movido à energia solar. O módulo conta com dois instrumentos científicos principais, uma sonda de calor e um conjunto supersensível de simômetros, que é usado para detectar abalos sísmicos. A equipe da missão também está usando o equipamento de comunicação do Insight para rastrear sua localização em Marte. Essa informação revela o quanto o planeta está oscilando em seu eixo, o que lança mais luz sobre sua estrutura interna. Com a análise desses tremores, a equipe Insight consegue mapear o interior marciano em detalhes. Por exemplo, as observações do módulo de pouso revelaram que o planeta vermelho tem um núcleo surpreendentemente grande e uma crosta relativamente fina. E os eventos recentes cobertos podem ajudar a confirmar tal constatação. A equipe do Insight ainda está estudando o tremor mais recente, de 18 de setembro, mas os eventos de 25 de agosto foram analisados até ser pronto. Por exemplo, a equipe já descobriu que o tremor de magnitude 4,2 daquele dia originou um acerto de 8,5 mil quilômetros de distância do módulo de pouso. No entanto, o epicentro desse temor ainda não foi descoberto. Uma possibilidade especialmente intrigante é o Valles Marineires, lá em Marte, o sistema de cânions espicamente longo, que marca o Equador Marciano. Já em relação ao segundo martemoto registrado naquele dia, a equipe informou que ele ocorreu muito mais perto da sonda, cerca de 925 quilômetros de distância. Enquanto o tremor de 4,2 ocorreu em frequências baixas, o de 4,1 exibia vibrações rápidas de alta frequência, de acordo com as análises. Mesmo depois de mais de dois anos, Marte parece ter dado algo novo com esses dois tremores, que têm características únicas, disse o principal investigador dos tremores. A investigação terá uma pausa de duas semanas. O Insight superou adversidades consideráveis para fazer as detecções relatadas recentemente. Muita poeira se acumulou nos painéis solares do equipamento, desde a aterrissagem, reduzindo drasticamente sua produção de energia. Esse processo foi agravado pela trajetória orbital de Marte, que afastou cada vez mais o Sol. O planeta vermelho atingiu o Afélio, seu ponto mais distante de nossa estrela, em 12 de julho. Assim, a equipe da missão desligou temporariamente vários instrumentos para economizar energia e limpou um pouco de poeira. Eles fizeram isso usando um braço robótico do módulo, de pouso para pingar areia nos painéis solares do Insight. Conforme o vento, o Marciano varreu esses granulos para longe e carregaram toda sua poeira. Esses esforços permitiram que o Insight mantivesse os níveis relativamente estáveis durante esse pequeno tempo. Se não tivesse agido rapidamente, no início desse ano, eles teriam perdido o robô. Durante esse tempo, a NASA suspende as comunicações com Marte, pois os comandos podem ser interrompidos pela interferência solar. A interrupção deve acontecer na próxima quarta-feira, dia 29, durante duas semanas. Segundo a NASA, a missão Insight está prevista para encerrar suas atividades 14 de outubro, retornando 14 dias depois. E aí, o que você achou desses abalos sísmicos do planeta Marte, hein? Você gostou do vídeo? Se sim, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu não sei nem por que eu estou pedindo mais, né? Se você não faz, eu estou ficando triste, cara. Se inscreve aí, ativa as notificações, para você não perder nenhum vídeo. Assiste um desses dois vídeos que está aparecendo aí na tela, que você vai ajudar muito. Foi esse o vídeo de hoje. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho